Vamos lá, ô seu pedestre, vamos filho, vai filho, olha bem se não vem carro aí, ah Márcia, de trás não podia bater, se não usar técnica de pedais, se você não colocar o pé no freio e não der pequenos toques, pequenos avisos, sim, bate e a culpa vai ser sua de ter parado dessa forma, então aprendam a utilizar o pedal de freio, olha lá, vem pisando no freio suave, vem arrastando, eu estava de quarta, coloquei uma terceira aqui, ó, vem arrastando o carro, vem, 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 parei, freio de mão, freio de mão, pessoal, vocês vão usar nessa situação de semáforo, quando vocês já estiverem craques, treinado bastante a saída rápida e saída rápida não é atolar seu lindo pezinho no pedal do acelerador, o carro vai engasgar, o carro vai morrer, você tem que treinar, na verdade, é tudo feito de uma forma muito suave, só que com o movimento dos pés já bem trabalhados, para que você não demore um ano, não fique trancando o trânsito e atrapalhando a fluidez do trânsito, então, ó, fica de olho, já sabe que está parado um tempinho no semáforo, já sabe que já está quase na hora de sair, e você treinando isso na frente de casa mesmo, treina, ó, vou simular a saída do semáforo para não demorar muito, se você não treinar, você vai se apatetar, vai abrir o semáforo e vai ficar aí de bobeira, eu estou de ponto morto, freio de mão puxado, a hora que abrir o semáforo para mim, e o apressadinho que estava colado atrás de mim no outro semáforo também está ali, a hora que abrir o semáforo, eu já vou estar com o pé treinado, pronto, o movimento automatizado devido aos treinos, e eu vou conseguir sair sem demorar 500 anos aqui, ainda continuo com os pés aqui descansando no assoalho do carro, vamos lá, tem a sinaleira para pedestre, que vocês podem olhar ali, ela já está mostrando que o pedestre tem que correr, vai abrir daqui a pouquinho, 10, 9, 8, 7, já vai procurando o ponto aqui, 5, 4, pronto, vai abrir agora, se orienta pela sinaleira do pedestre, tem um tempo de atraso, beleza,